Glória a Deus, então se você está aqui, abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo, como ele mesmo diz ao seu filho amado Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, quero compartilhar com você um texto, segunda Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 9, amém? Quem achou diz aí, Deus é bom, quem não achou diz também, não, todo mundo achou, segunda Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galáxia, e Tito foi para a Dalmáxia, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério, quanto a Tíquico enviou a Éfeso, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos, Alexandre, o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras, tu também, guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras, ninguém me deu assistência na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja cobrado, o Senhor porém esteve ao meu lado, me apoiando, e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória, para todos sempre, amém. O versículo 21 diz assim, apressa-te a vir, antes do inverno, saúdam-te Êbolo, Prudente, Lino, Cláudia, e todos os irmãos, o Senhor seja com teu espírito, a graça de Deus seja convosco. Eu amo Paulo, mas antes de nós expormos o texto, essa pregação vai ser uma pregação expositiva, o que é uma pregação expositiva? É onde você pega um texto que você lê, e você expõe o texto, versículo por versículo, Mas para que nós venhamos a entender um pouco, Paulo está enviando essa carta para Timóteo, se você voltar no capítulo 1, por favor, ele diz assim, Paulo, verso 1, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, que está em Cristo Jesus, a Timóteo meu filho amado, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui ele traz uma saudação, e ele começa a expor a Timóteo, tudo aquilo que ele estava vivendo. Paulo estava preso, a sua última prisão, aqui no capítulo 4, são as suas últimas palavras, Paulo já estava sendo entregue para a morte, você vai entender isso, nós vamos ler um pouco o capítulo 4. Paulo estava em Roma, preso e dentro de uma prisão, que não era uma prisão, mas era um calabouço, um cárcere interior, que a Bíblia diz, chamado Fortaleza de Antônia. E ali, nessa fortaleza, Paulo está escrevendo as suas últimas cartas, cartas a qual ele estava preso, Lucas estava com ele, ele cita Lucas, Lucas estava com ele, escrevendo as cartas. Paulo já idoso, velho, a sua visão já bem embaçada, já praticamente não estava enxergando, já um idoso. E aqui Paulo está dizendo, e até abrindo o coração dele, do que estava acontecendo, do que havia acontecido, e do que haveria de acontecer. E eu acho tão lindo as cartas de Paulo, e quanto mais você ler, mais riqueza você encontra, mais você se apaixona pelo Evangelho, porque Paulo era um homem apaixonado pelo Evangelho. Paulo, ele era apaixonado por Jesus, ele teve um encontro transformador com Jesus. Paulo, ele não teve um simples encontro, uma simples conversão, não. Paulo, ele teve um encontro em que o Senhor Jesus virou e mudou a chave da vida dele. Então, quando você lê as cartas de Paulo, ou as cartas pastorais, nós vemos aqui uma carta pastoral, Paulo está pastoreando Timóteo, ele está enviando a Timóteo o que ele deveria fazer, olha, siga meu exemplo, caminha comigo, mantém-se fiel. Você vai lendo o capítulo 1, capítulo 2 aqui, você vai vendo o Paulo expondo isso, de que maneira Timóteo deveria se comportar nesses últimos dias. E aqui, observando, eu estava lendo todo o texto ontem, hoje, essa semana, o capítulo, a segunda carta todinha, lendo e voltando, lendo e voltando. Você vai observando, e principalmente no capítulo 4, onde eu quero expor o texto, você vê alguns princípios de uma verdadeira vitória. Há uma vitória que se prega por aí, que é uma vitória falsa. Uma conquista falsa. E observando um pouco a vida de Paulo, e principalmente essa carta de Timóteo, você vê Paulo mostrando para nós o que é ter uma verdadeira vida de vitória. O que é realmente, quais os princípios, eu vou expor aqui, oito princípios bem rápido. Eu prometo que até a meia-noite eu termino. Oito princípios bem rápido. Na teologia a gente não faz isso. Na teologia, através da hermenêutica, ela te ensina a colocar no mínimo três. No máximo três pontos. Mas não tem como você pegar uma carta de Paulo, e ficar limitado a dois, três versículos apenas. Você precisa expor algo mais. Porque Paulo ensina a igreja de hoje, a como se ter uma vida de vitória. Você quer ter uma vida de vitória? Você está preparado para ouvir? O que Paulo vai dizer? Dizendo para Timóteo. Olha o pessoal do seu lado, você tem certeza? Posso continuar? Amém ou não? Então vai lá para o versículo nove, mas... Para você entender o versículo nove, do capítulo quatro. Eu quero voltar um pouquinho no capítulo um. E o versículo oito, Paulo está dizendo... Está se colocando como um exemplo para Timóteo. Então aqui no versículo oito, ele diz assim... Versículo seis, vamos lá. Um seis, dessa carta. Não sai de Timóteo, tá? Fica aí. Por esse motivo eu te exorto... Que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes o testemunho de nosso Senhor e nem de mim. Eu parei e fiquei pensando. Timóteo estava com vergonha de Paulo. E Paulo, quando ele envia essa carta, ele fala assim... Olha, não tenha vergonha do testemunho de Jesus e não tenha vergonha de mim, porque eu sou um exemplo para você. Paulo, ele dá uma pincelada dizendo que Timóteo estava com vergonha dele. E muitos crentes nessa nova geração, se eu posso dizer isso, essa geração, tem vergonha do evangelho. Porque a pessoa, ela vai para Jesus, ou ela começa a frequentar uma igreja, uma denominação. Ela acha na cabeça dela, na mente dela, por aquilo que ela ouviu ou alguém falou, de que a vida financeira dela tem que mudar, a vida material dela tem que mudar. Ela, sabe, ela vai com um pensamento, ela vai com... sei lá. Ela entra num evangelho falso. E as coisas começam, ou não começam a acontecer, e ela começa a se envergonhar. Ela começa a entender um evangelho raso, um evangelho muito medíocre. Mas nós estamos vivendo, queridos, deixa eu dizer algo para você, com todo amor e respeito, a sua vida. Jesus está muito mais próximo da sua volta do que você imagina. A volta de Jesus está muito mais perto do que nós imaginamos. Nós não podemos afirmar na Bíblia, porque a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Então nós não podemos afirmar qual é a data que Jesus voltará, mas quero dizer algo para você. Porque o cenário já está pronto. Está tudo pronto. Não há mais nada para acontecer para que Jesus possa voltar. Tudo está pronto. E a pessoa, ela começa a ter uma imagem do evangelho que não existe. De que ela tem que ir para Jesus, e ficar rica, tem que ir para Jesus, e ter vitória, e ter conquista. Foi falado de vitória aqui, eu quero falar de vitória. Mas para que nós possamos entender, através de Paulo, o que significa uma verdadeira vitória, você não pode se envergonhar daquilo que o Senhor pagou um preço pela tua vida. Um evangelho explícito, um evangelho revelado para mim e para você. O evangelho não tem mais nada de novo para nos mostrar. Já está tudo pronto, já está tudo revelado. Só que muitas vezes nós queremos algo que não há na Bíblia. Quem está feliz aqui? Será que você vai ficar feliz até o fim? Então Paulo está dizendo, cara, não se envergonha do testemunho de nosso Senhor. E nem de mim, que sou prisioneiro seu, do Senhor. Antes, participa comigo das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus. Ei, coisa fofa, deixa eu dizer uma coisa para você. O evangelho promove aflições. O evangelho promove perseguição. O evangelho promove dores. Esse é o evangelho de Cristo. Onde você for, a Bíblia diz que nós seríamos odiados por causa do nome dele. E Paulo está dizendo, Timóteo, participa comigo da minha aflição. Participa comigo das minhas dores. Porque aqui, querido, se você observar, Paulo estava sozinho. Todos os seus amigos haviam abandonado. Se você for no versículo 15, ele diz assim. Bem sabes isto. Que todos os que estão na Ásia, me abandonaram. Entre eles, figelo e hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero. Nome bom para você pôr no seu filho. Onesífero. Porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Então Paulo está testemunhando para Timóteo. Para que ele tivesse a mesma atitude. Porque ele começa o texto dizendo que Timóteo era um filho amado. Ele está dizendo, filho, não se envergonha do Evangelho. Não se envergonha de mim. E aqui Paulo vai dizendo tudo aquilo que ele estava passando. No capítulo 4 você viu. Mas agora eu quero entrar para expor o texto. Eu quero mostrar com você alguns princípios para você ter uma vida de vitória. Uma vida de vitória. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria a verdadeira vitória. que muitas vezes as pessoas encobrem, as pessoas escondem, daquilo que está revelado na palavra. Você está entendendo? Se você for no versículo 9 do capítulo 4, vai lá comigo. Ele diz, procura vir ter comigo depressa. Paulo está dizendo para Timóteo, vem logo. Eu preciso que você esteja comigo. Eu preciso que você participe comigo. Queridos, o primeiro princípio para você ter uma verdadeira vitória na sua vida. Convide alguém. Para sempre estar perto de você. Para com essa imagem, essa ideia de andar sozinho. Para com isso. Se nem o próprio Jesus andava sozinho. Jesus convidou homens para estar perto dele. Jesus convidou homens para participar do sofrimento dele. Apesar que quando Jesus começou a sofrer, todo mundo, ó. Mas é assim. Quando está tudo bem, você está rodeado de amigos, sim ou não? Coloque esse amigos entre aspas aí, tá? Rodeado de amigos. Mas quando as coisas começam a não acontecer. E as coisas passam a não ficar boas. Eles, ó. É assim? Ou não? Quando você está pagando para todo mundo. Quando você está por cima da carne seca, que nem dizia o outro. Todo mundo está perto. Mas o próprio Jesus disse. O próprio profeta Isaías disse. Que quando o pastor fosse ferido. Todas as ovelhas dispersariam. Jesus ficou abandonado. Ele ficou sozinho. No momento mais crucial e difícil da sua vida. Mas deixa eu dizer algo para você. Para você ter uma vida de vitória. Você precisa sempre convidar alguém. Para estar perto de você. Para com esse negócio de querer andar sozinho. Para com isso. Isso não existe. Que acabou de ser lido aqui em provérbios. Que na multidão de conselheiros. Se acha o quê? É. Sabedoria. Não adianta nós entendermos que a igreja não é formada de pessoas. Ela é formada sim de pessoas. E nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Tem uma canção, né? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. É assim que funciona. É a comunhão horizontal. Para que nós possamos viver uma comunhão horizontal. Nós temos que ter a vertical. A cruz é assim. Ela é vertical e horizontal. É comunhão com Deus. E comunhão uns com os outros. Então Paulo está vivendo um momento difícil da sua vida. Os últimos momentos da sua vida. Ele fala assim. Vem de pressa. Porque eu preciso ter você perto de mim. Então amados. Para você ter uma vida de vitória. Você tem que convidar alguém. Para ficar perto de você. Nas situações de angústia. A solidão é uma péssima companhia. Você tem que ter alguém. Para falar sobre você. Para ser seu amigo. E amigo não é aquele que te bajula. Que tudo concorda com você. Amigo que fala com você. Cara, você está errado. Você está errado. Você pisou na bola. Você corrige a tua vida. Amigo é isso. Amém ou não? Não é amigo de Facebook. Você fica postando essas balelinhas suas aí. E o povo fica curtindo. Colocando coraçãozinho. E carinha dando risada. Isso não é amigo. Amigo é aquele que chega em você e fala assim. Cara, está errado. Você tem alguém que pode dizer isso para você? Ou quando as pessoas falam para você, você se ofende. Ou quando seu amigo fala para você, velho, ó. Você vira a cara para ele. Você vira as costas para ele. No momento de solidão e de angústia. No momento, perdão, de angústia. A solidão é uma péssima companhia. Nós precisamos uns dos outros. Isto é igreja. Infelizmente, ontem eu fiz um funeral de uma menina de 20 anos. Estava começando a frequentar aqui conosco. Deu um coágulo no cérebro dela. Foi para a cirurgia. E orando pela cura e crendo. E eu crendo todo momento pela cura daquela moça. Pela cura daquela moça. Todos os cultos que ela vinha, orava por ela. E punha as mãos sobre ela. E ungia ela com óleo, crendo no milagre. Mas Jesus chegou primeiro. Toda vez ele chega primeiro. E ele achou por bem recolher. E o que é que você fala num lugar como esse? Ela teve hemorragia na noite seguinte. Começou a sangrar tudo. O seu cérebro começou a inchar. E ela veio a falecer. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar nos momentos das angústias de nossas vidas. Ter alguém perto de nós. Ou no dia do seu funeral não vai ter ninguém. E graças a Deus essa moça estava lotado. O cemitério. Porque queridos, a vida passa assim ó. A palavra diz que a vida é como uma neblina. Tiago diz isso. A vida é como uma neblina. Que hoje se vê. Amanhã se dissipa. Então para com esse egoísmo que você tem. De querer andar sozinho. Você precisa de alguém. E nos momentos de dores. Sempre tem alguém perto de você. Paulo. Cara, Paulo. Não é qualquer um. Paulo. Está dizendo. Vem depressa. Eu preciso de alguém perto de mim. Paulo. Então quem somos nós? Entendeu? Segundo princípio no versículo 10. Porque Demas me abandonou. Amando o presente século. E foi para Tessalônica. Crescente foi para Galáxia. E Tito para Dalmassa. Deixaram Paulo mais uma vez sozinho aqui. Mas queridos. Para você. Ter uma vida de vitória. Não fique olhando. Para aquelas pessoas que desapontaram você. Esse é o problema. A gente coloca muito o nosso foco. Em pessoas que nos desapontaram. Pessoas que nos feriram. Pessoas que nos magoaram. Pessoas que erraram conosco. Você foca naquilo. E gera uma expectativa naquilo. Quando isso acontecer. Não fique olhando para aquelas pessoas que desapontaram você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Coisa fofa. A decepção faz parte da vida cristã. A decepção. A ingratidão. Faz parte. É Paulo que está falando. Da vida cristã. Mas o problema é que nós ficamos olhando para aquilo. Ao invés de nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Então o primeiro princípio é você trazer sempre alguém para perto de você. O segundo princípio é você não ficar olhando. Para aquelas pessoas que te decepcionaram. Para aquelas pessoas que desapontaram. E o terceiro princípio está no versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos. E traz-o contigo. Porque me é muito útil para o ministério. Presta atenção aqui. Para nós entendermos quem é esse Marcos. Nós temos que ir lá para Atos. Vai comigo em Atos. Capítulo 13. Você está feliz ainda? Você está feliz ainda? Você vai ficar feliz. Atos capítulo 13. Versículo 13. Partindo de Pafos. Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge. Da Panfilha. Mas João. Separando-se deles. Voltou para Jerusalém. Agora vai no capítulo 15. Versículo 36. Alguns dias depois. Disse Paulo a Barnabé. Voltemos a visitar nossos irmãos. Por todas as cidades em que já pregamos a palavra. Do Senhor. Para ver como estão. Barnabé. Versículo 37. Barnabé queria que levassem também João. Chamado. É esse aí. João Marcos. É isso que ele está dizendo lá. Em Timóteo capítulo 4. Barnabé queria levar também João. Chamado Marcos. A Paulo porém. Não parecia certo. Que levassem aquele. Que desde a Panfilha. Lá em Atos 13. Se tinha separado deles. E não os acompanharam naquela obra. E tal desentendimento. Houve entre Paulo e Barnabé. Que eles separaram um do outro. Barnabé levou consigo Marcos. E navegou para Chipre. Paulo porém. Tendo escolhido Silas. Partiu encomendando pelos irmãos. A graça do Senhor. E passou a Síria e a Silícia. Fortalecendo as igrejas. O que acontece aqui? Lá em Atos capítulo 13. Esse João Marcos deixa Paulo de lado. Abandona e vaza. E aqui no capítulo 15. Barnabé era muito chegado. E João Marcos queria levar ele junto para essa viagem. Paulo fala não. Não vai levar. Aqui o texto está bem assim romântico. Mas o negócio foi feio. Porque a Bíblia teve desentendimento. Se teve uns tapas não sei. Mas pode até ter tido uns tapas aqui entre Paulo e Barnabé. A nossa versão da palavra da Bíblia é um pouquinho romantizada. E a Bíblia diz que Paulo... Vamos resumir aí. Paulo diz não, não vai. Aí Barnabé fala não, vou levar. O cara é parça? O cara é meu chegado? Vou levar. Não, você não vai levar. Porque o cara abandonou nós lá, velho. Largou nós tudo lá atrás. Agora você quer levar o cara comigo? E começa a se desentender. Os dois se separam. Não caminham mais junto. E Barnabé leva João Marcos. E Paulo leva Silas. Mas lá em Timóteo capítulo 4. Vai lá agora. É esse João Marcos que ele está falando. Olha o que Paulo fala. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo. Porque me é muito útil. O ministério. Esse Paulo é louco. Lá atrás ele desceu o braço em Barnabé. E o Marcos não foi. E não foi. Agora aqui Paulo está dizendo. Traz ele. Segura aí agora. Fala para o mundo. Tranca a porta aí. Você sabe por quê? O terceiro ponto para você ter uma vida de vitória. Você tem que aprender. A pedir perdão. E a perdoar. As pessoas. Que fizeram mal para você. Paulo fez isso. Paulo olhou e falou assim. Traz o Marcos cara. Porque Paulo cresceu. Amadureceu. Esse aqui é um outro Paulo. É um Paulo já velho. Lá em Atos. É um Paulo jovem. Mas aqui ele já era um homem velho. Ele queria acertar. Ele queria parar as arestas. Por quê? Ele estava indo para a pátria celestial. E ele não podia deixar nenhuma ponta solta aqui. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A vida é como uma neblina. Hoje você está. Amanhã não está. Como é que está a sua vida? Se Jesus te chamar amanhã, irmão. Ou te chamasse a madrugada. Você vai deixar pontas soltas aqui na terra. Você quer ter vitória ainda? Mas não libera perdão? Você quer ter vitória? Mas não reconhece teu erro também? Porque o problema do crente é esse. O cara se converte e fica besta. Aí ele fala assim. Que tudo ele está certo. Tudo o crente está certo. Todo mundo na face da terra é errado. O problema do cristão é que ele sabe tudo. Você não sabe nada. Então para você ter uma vida de verdadeira vitória. Você tem que saber pedir perdão. E perdoar as pessoas que te fizeram mal. Que erraram com você. E até você errou com ela também. E eu sei que o Espírito está te espremendo aí. Porque já está colocando na tua cabeça pessoas para você perdoar. Esse Espírito não é Espírito de engano. Você está entendendo? Cara, que maturidade de Paulo. Só perdoa quem é maduro. Só perdoa quem vive uma vida com Cristo. Só perdoa quem anda uma vida andando no Espírito. O que adianta é você colocar uma roupa de crente. Um linguajar de crente. Mas a sua atitude não é de crente. Mas as tuas palavras não são de crente. Onde você está orando. O Espírito Santo coloca aquela pessoa. Liga para ela. Perdoa a vida dela. Você fala. Não, é o Satanás que está falando. Olha, esse Satanás fala na tua mente, irmão. Então você está na carne. Você não está no Espírito. Porque o Satanás não fala na minha mente. Porque quem fala aqui é o Espírito Santo. E se ele diz para mim. Vai, perdoa. Vai, pede perdão. Uma hora eu obedeço e vou. Você entende? Será que alguma coisa da tua vida não está rompendo por causa disso? Será que alguma área da sua vida não está crescendo? Não está prosperando por causa dessa falta de perdão? Deixa eu dizer três coisas que eu marquei aqui. Quatro coisas. Você não perde sua autoridade espiritual. Reconhecendo o seu erro. E tendo o coragem de pedir perdão. Para com isso. De achar que você é o supra-sumo da coisa. É pelo contrário. Se você reconhece que você errou e quer pedir perdão. É aí que Deus aperfeiçoa o poder dele na tua fraqueza. Queridos, o reino de Deus é tudo de ponta cabeça. É tudo o contrário. É na fraqueza que Deus traz poder. Não é na força. Ah, mas como é difícil, pastor. Eu sei que é difícil. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que você vai sair daqui. Sendo uma pessoa que vai. Não. Não estou dizendo isso. Mas olha a maturidade de Paulo. Ele lembrou de João Marcos. Ele falou, traz ele. Porque ele é muito útil para mim. Que doideira é essa? Aí nós temos a capacidade de dizer que amamos a Deus. Mas o próprio apóstolo João diz em uma das suas cartas assim. Que adianta você dizer que ama a Deus um homem que não vê, mas não ama o sermão que você vê. Porque Deus é espírito. Você vê ele? Hã? Mas a imagem dele você vê no rosto daquela pessoa que está ao seu lado. Chupa essa manga agora. Chupa ela. É azeda com sal agora. Você não perde a sua autoridade espiritual. Em reconhecer seu erro. Esse é o problema da igreja de Jesus. Ela não reconhece que erra. Esse é o seu problema. É por isso que a sua vida não rompe. Outro ponto que eu marquei. Você não pode avançar na vida. Deixando pessoas feridas pelo caminho. Paulo viu que ele deixou João Marcos ferido lá atrás. Ele fala, traz João. Marcos que eu quero falar com ele. Ele é muito útil para o meu ministério. A minha vida aqui está acabando. Eu estou sendo oferecido como oferta. A minha cabeça vai rolar. Eu não posso deixar a ponta solta aqui. A sua vida não caminha. A sua vida não avança. Se você deixou pessoas feridas lá atrás. Jesus disse. Ai daquele que faz um dos meus pequeninos tropeçar. Há dois anos atrás eu tive um problema com um pastor. Da nossa aliança. Não é que eu tive um problema. Eu fui ajudar um pastor que não era da nossa aliança. Fazia parte da igreja dele. O menino ensiumou. Ficou com ciúme porque eu fui conversando. Eu saio fazer amizade com o pastor. E aquilo gerou um mal estar entre nós. Mais da parte dele do que a minha. Aí um dia o meu pastor me ligou e falou. Senhor, nós precisamos ir lá na cidade. E precisamos acertar essa situação. Eu falei. Meu Deus. Não é possível. Que o cara está pregando o seio. O cara está pregando a palavra. Maguado comigo. Eu falei. Vamos agora. Vamos agora. Eu fui comer o carro. Com o meu combustível. Paguei pedaço. Porque eu tenho que ir lá. Eu tenho que pagar o preço então. E cheguei na frente do irmão. Falei. Velho. Não é possível. Um pastor com uma igreja de mais de mil pessoas. Falei. Cara. Eu falei desse jeito. Se eu estou te fazendo tropeçar. Eu quero te pedir perdão aqui. Em nome de Jesus. Eu estou aqui me colocando como teu servo. Eu estou aqui para te servir. Nós não podemos. A nossa vida não avança. Se pessoas ficaram feridas pelo caminho. É. Esse aí é o silêncio da morte mesmo. É isso aí. Outro ponto que eu vejo. A questão do perdão. Você tem que construir pontes. Onde antes cavamos abismos. Constrói ponte querido. Avança. Avança. Nós temos que ter coragem. Em reconhecer o erro. E pedir perdão. Para avançar. O perdão é um impedimento. De você crescer. O perdão é um impedimento. De você prosperar. Querido. Você está entendendo? Quarto princípio. Está no versículo 13. Volta lá para Timóteo. Quando vieres. Traz a capa que deixei em Trode. Na casa de Carpo. E os livros. E principalmente os. Principalmente o quê? Para você ter uma vida de vitória. De verdadeira vitória. Nunca. O que eu disse? Jamais. Se afaste. Da palavra. De Deus. Paulo fala. Traz a Bíblia. Traz a palavra. Eu preciso dela. Traz a palavra. Nunca se afaste da palavra de Deus. Mesmo que as circunstâncias. Sejam as mais difíceis da sua vida. Constrói esse cenário de Paulo na sua mente agora. Um homem que estava pronto para morrer. Estava nas suas horas finais. Nos seus dias. Nos seus meses. Porque aqui a gente vai ver questão de inverno. É mais ou menos três meses para a sua morte. Já estava no fim. Ele diz. Traz a palavra. Fala para a pessoa do seu lado. Não importa o que aconteça. Jamais se afaste da palavra. Hoje nós vemos muitas pessoas desviadas. Eu não gosto dessa palavra desviado. Mas desviado é aquela pessoa que desviou para outro caminho. Foi para outra. Não. Nós vemos muitas pessoas desigrejadas. Eu não gosto dessa palavra desviado. Mas desigrejados. Porque foi ferido. Porque foi magoado por pessoas. Por homens. Por denominações. Por isso ou aquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não se afaste da palavra. Não se afaste da palavra. Você precisa procurar um lugar que prega a palavra. Nós estamos com uma família em Portugal. Eu estou conversando com eles todas as semanas. Eu falo. O filho já arrumou a igreja. Eles acharam uma igreja agora. Semana passada. Eu falei. Meu filho, mas vê se prega a palavra. Se não pregar a palavra. Eu continuo mandando vídeos para você. Não, pastor. Nós estamos vendo que. Está pregando. Eu falei. Glória a Deus por isso. Nós não podemos nos afastar da palavra. Independente. Da situação mais difícil que você esteja vivendo. Esse é o problema. Quando a gente passa por uma situação difícil. A gente se afasta de tudo que pertence a Deus. E começa a experimentar coisas do mundo. Começa a experimentar coisas que o inimigo oferece. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tua eternidade está em jogo, querido. Volta para Jesus nessa noite. Você que me assiste. Volta para Jesus nessa noite. Volta para a palavra de Deus. Volta com a essência do Espírito na tua vida. Porque Jesus quer você do jeito que você está. Jesus quer olhar nos teus olhos e dizer. Eu sou teu pai. Tu és o meu filho. Eu te gerei. O Senhor te gerou. E ninguém pode tocar em você. Paulo está desesperado. Me traz os pergaminhos. Eu preciso dos pergaminhos. Eu preciso da palavra. Eu preciso estar com a cara na palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum livro na face da terra substitui a palavra de Deus. Nenhum livro na face da terra que pode ser gerado. Até livros intitulados na Bíblia. Com versículos bíblicos. Nada. 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 Substitui a palavra de Deus. Ele diz, traz a capa. Ele diz, traz os livros. Mas traz o pergaminho. Traz a palavra. Essa geração de ouço. Aquele livro. Aquele livro. Aquele livro. E não esquece. Esquece de meditar na palavra. Esquece de visitar a palavra. Porque é aqui que você recebe a visitação de Deus. É aqui que você recebe a palavra de vida para a sua vida. Fala para o irmão, está ao seu lado. Volta hoje para a palavra. Nós vivemos num país. Livre. Com liberdade para se pregar a palavra. Hoje de manhã minha pastora estava pregando aqui. E ela disse que ela recebeu um vídeo da Índia. Em que uma criança participou de uma reunião de um culto. E no meio da rua ela foi incendiada. Jogaram gasolina e tacaram fogo na menina. Porque ela participou de uma reunião. De um culto evangélico. Porque é um decreto na Índia. Que não se prega mais a palavra de Deus. Não se pode mais entrar a Bíblia. E aqui nós temos essa liberdade. De culto. Participando de um ambiente onde está refrigerado. Um ambiente onde você está recebendo a palavra. Então você precisa dar prioridade para isso na tua vida. Quer ter vitória? Nunca abandone a palavra. Quem entende, diga amém. Amém. O quinto ponto está no versículo 14. Ele diz, Alexandre, o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas. Coisa fofa, olha para mim aqui. Deixe o Senhor. O que eu disse? Tratar daquelas pessoas que lhe fizeram mal. O Senhor. A justiça não é tua. A justiça é do Senhor. Limpa teu coração. Peça perdão. Mas, pastor, você não tem ideia. Não, eu não quero nem ter ideia. O que a Bíblia está dizendo. Alexandre me causou muitos males. O Senhor. Lhe pague. Segundo as suas obras. Paulo transfere. Ele limpa seu coração. Ele limpa sua alma. Ele limpa o seu espírito. Ele fala assim. Ele me causou sim males. Ele diz, mas o Senhor é quem vai dar conta disso. O Senhor diz que minha é a vingança, diz o Senhor. E eu a retribuirei. Tire esse espírito de vingança do teu coração. Você que me assiste, tire esse espírito de vingança do teu coração. Deixa o Senhor, o Senhor, tratar daquelas pessoas que lhe fizeram mal, deliberadamente. Porque sua vida não rompe se é um espírito de vingança. Sua vida não rompe se é um espírito de ódio. A Bíblia diz para nós não pagarmos o mal com o mal. Mas pagamos o mal com o bem. A Bíblia diz se ferirem a tua face, dá outra face. Meu Deus, aí é complicado, hein. Mas é o que a Bíblia diz. A vingança é dEle. A justiça é dEle. A palavra diz, nós somos justificados por Cristo. Você entende? O sexto ponto. Está no versículo 16 e 17. Ninguém, ele diz, me deu assistência na minha primeira defesa. Antes de todos, todos me desampararam. Que isso não lhe seja cobrado. O Senhor esteve ao meu lado. O Senhor o quê? Olha o que ele diz. Todos me abandonaram. A primeira defesa de Paulo, lá em Atos, capítulo 27. A primeira defesa de Paulo. Todo mundo largou ele na mão. Mas olha o que ele diz. Verso 17. O Senhor, porém, esteve ao meu lado. Me apoiando. E me fortaleceu. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei as injustiças que você tem enfrentado. Mas o Senhor nunca te deixa sozinho. Todos podem te abandonar. Mas esse sexto ponto é. Você nunca, jamais, estará sozinho. Ainda que as pessoas abandonem você. Porque certamente Deus vai assistir você. Todos me abandonaram na primeira defesa. Mas o Senhor esteve ao meu lado. Me apoiando. E me fortaleceu. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Te apoiando. Cuidando de você. Zelando. Sabe, queridos. Tem uma frase do meu pastor. Que ele diz assim. O problema não são as pessoas. Mas sim quando eu coloco as minhas expectativas. Nas pessoas. As pessoas não são o problema. O problema são as minhas expectativas. Onde elas estão? Se elas estão em pessoas. Se a sua expectativa está em mim. Sinto muito. Mas eu posso te decepcionar. Eu posso te entristecer. Eu posso te ferir. Mas se as suas expectativas estão em Jesus. Que é a palavra. Ele nunca. Vai te decepcionar. Ele nunca. É por isso que você tem que estar na palavra. Palavra. Você precisa estar na palavra. Você entende o que eu estou dizendo? Amém ou não? O problema. Para de ficar achando que o problema são as pessoas. O problema não são as pessoas. São as suas expectativas colocadas nas pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? Abra comigo no Salmo 84. Fica com o dedão aí em Timóteo. Olha o que o salmista diz aqui. Olha o que o salmista diz aqui. Mas o salmista diz aqui. O salmista diz aqui. a sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa te louvarão continuamente, bem-aventurado o homem cuja força está em ti em cujo coração estão os acaminhos aplanados ao passar pelo vale de Baca faz dele um lugar de fontes a chuva do outono cobre os poços vão indo de força em força até que cada um deles aparecer em tião diante de Deus, ó Senhor dos exércitos, ouve a minha oração inclina os teus ouvidos ó Deus de Jacó, olha ó Deus escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido vale mais um dia nos teus átrios, do que em qualquer outra parte mil preferiria estar a porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade, pois o Senhor o Senhor, o Senhor é sol e escudo o Senhor da graça e glória não nega bem algum aos que andam na retidão da tua palavra ele não nega bem algum ele não nega bem algum bem-aventurado é o homem que em ti confia Senhor aleluia onde estão as tuas expectativas amada igreja olha a expectativa do salmista olha onde o coração dele estava olha onde os olhos deles estavam é na palavra é na palavra é na palavra é na palavra levante as suas mãos e comece a exaltar levante as suas mãos e comece a glorificar Ele é Deus Ele é Deus e ontem Ele é o Deus de hoje Ele é o Deus de sempre Ele vai ser sempre Ele vai ser sempre Ele nunca vai te decepcionar Ele nunca vai te desamparar Ele nunca vai te deixar Espírito Santo de Deus Tu és a nossa vitória Tu és a nossa vitória Aleluia Tu és, tu és, tu és, tu és Refúgio e fortaleza Tu és, tu és Socorro bem presente na hora da angústia Tu és, tu és Tu és Jesus, tu és Jesus Tu és Jesus Aquele que não desampara Aquele que não abandona Aquele que não nos deixa Tu és Jesus, tu és Jesus Tu és Jesus Sim Sim Ah meu Deus Xó O Espírito Santo está mudando o seu entendimento nessa noite O Espírito Santo está mudando o teu entendimento Ele está tocando na tua mente Ele está tocando no teu coração Haverá perdão nessa noite Não haverá mais vingança Não haverá mais ódio Haverá alegria Ele está plantando a palavra dele na tua vida Ele está plantando a palavra dele na tua vida O seu entendimento está sendo mudado O teu coração está sendo mudado O teu Espírito está sendo mudado Levante as suas mãos e adote Levante as suas mãos e adore 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 ao rei dos reis Eu sou Deus É o seu Deus E tu és meu Sim O rei daqui Reis-me aqui, rei tido eu sou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, reis-me aqui, rei tido eu sou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eu sou teu Jesus. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, reis-me aqui, rei tido eu sou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eu sou teu e tu és meu. Você vai começar a ver coisas, enxergar coisas que você não enxergava, porque o seu entendimento estava fechado e colocado em pessoas. Onde está a tua expectativa? Você sabe qual era a maior preocupação de Paulo, querida? A maior preocupação de Paulo é que todos os gentios, nós vemos aqui no verso 17, que todos os gentios ouvissem a palavra de Deus. Deus. A maior preocupação de Paulo, o que era mais importante, o que é mais importante para Deus, deixa eu dizer algo para você. O que é mais importante para Deus não é o evangelista, é o evangelho. Deus, ele sepulta o obreiro, mas a obra continua. Você entende o que eu estou dizendo? Deus, ele sepulta os obreiros, mas a obra continua. Porque o que é importante para Deus não é o evangelista, é o evangelho. É que eles todos ouvissem a palavra de Deus. Sétimo ponto, versículo 21. Ele diz, apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. Deixa eu dizer algo para você, com todo amor e respeito. Viva intensamente para Deus rogir. Você quer ter uma vida de vitória? Viva intensamente para Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, querido. Eu falei dessa moça que nós enterramos ontem. Viva intensamente para Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde. Aproveite as oportunidades que Deus te dá, porque elas passam. Aquilo que você precisa fazer, faz hoje. Não deixa para amanhã. Eu citei aqui na quarta-feira, que eu estava já meditando nesse texto durante a semana. O lugar que você vê mais flores, mais conforto, não é nas casas. É no cemitério. Eu até brinquei com o pessoal aqui, com os maridos aqui. Nós não temos a capacidade de passar numa floricultura e comprar um botão de rosa e levar para nossa esposa. Mas nós temos a capacidade de quando as pessoas queridas morrem, fazermos a maior coroa de flores para mostrar para as pessoas que você amava aquela pessoa. O que você tiver que fazer, faça em vida. Ame em vida. Perdoe em vida. Se compadeça. Em vida. Porque, querido, depois que morre não tem mais tempo. Então viva intensamente para Deus hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Eu peguei uma frase de um pastor que diz assim. A voz do remorso. É sempre mais forte. Do que a voz da gratidão. Essas coisas que acontecem em funerais, eu estou habituado a isso. Infelizmente. Muitas vezes são vozes de remorso. De que não fez. Não deu tempo. Dá tempo sim. Começa hoje. Quer ter uma vida de vitória. Um casamento de vitória. Uma vida profissional de vitória. Vive intensamente para Deus. Porque amanhã pode ser tarde. E por último. Aí você pode ficar de pé e trepar no teto se Deus mandar. Verso 18 diz assim. Amém. E o Senhor me livrará. De toda uma obra. E me levará a salvo. Para o seu reino celestial. A quem. Seja glória. Pelos séculos dos séculos. Amém. A melhor maneira. De se encerrar uma carreira. Como Paulo. É entregando a Jesus. Toda honra e toda glória. A melhor maneira para você ter uma vida de vitória. Seja qual hora for da sua vida. É entregando para Jesus. Toda honra e toda glória. Cara Paulo estava próximo a perder a cabeça. Paulo. Ele não é morto por Roma. Eu mostro e provo para você na Bíblia. Vai no versículo 6. Ele não foi morto por Roma. O verso 6 do capítulo 4 diz assim. Paulo dizendo. Quanto a mim. Já estou sendo derramado. O oferecido. Como oferta de libação. E o tempo da minha partida. Está próximo. Paulo não foi morto por Roma. Ele se entrega como oferta para o Senhor. Ah que doideira cara. Libação é uma oferta líquida. Libação. É uma oferta de sangue. Eu fui atrás da origem dessa palavra. Libação. É alguém cujo sangue é derramado. Numa morte violenta. Pela causa de Deus. Ele está dizendo. Eu sei qual vai ser a minha morte. Eu estou sendo oferecido. Eu vou derramar sangue. Pela causa do Evangelho. Então Paulo não foi morto por Roma. Paulo foi morto. Ele se entregou. Porque ele se entregou como oferta. E o Senhor tem. O Senhor Jesus tem prazer na morte do seu justo. Que isso passou. Agora você pegou pesado velho. Apocalipse. Vai lá comigo. Capítulo 14. Apocalipse 14. Eu tenho uma mensagem lá. Jesus tem prazer na morte. Ninguém está assistindo. Está com medo de assistir o quê lá irmão. Apocalipse 14 verso 13 E ouvi uma voz que vinha do céu Vinha de onde? Não é do inferno não Ouvi uma voz que vinha do céu dizendo Escreva isto Felizes Os que de agora em diante Morrem no Senhor Sim Diz o Espírito Eles são verdadeiramente felizes Pois descansarão do seu trabalho árduo Pois as suas boas obras Os acompanharão Libação é uma oferta de sangue Derramada pela causa do Evangelho E aqui a palavra partir Ele está dizendo assim Ele não está dizendo que vai ser morto Ele está dizendo que vai o que? Partir E o tempo da minha É a morte É um eufemismo Eufemismo na língua portuguesa É um substantivo que dá uma Uma melhorada No peso daquela palavra É mais ou menos isso, né? Eufemismo na língua portuguesa Ela dá uma melhorada Na força que aquela palavra tem Paulo está dizendo assim Olha, o tempo da minha morte está chegando Mas ele fala assim Não O tempo da minha partida está chegando Ele dá uma ajustada Nessa palavra morte Isso aqui tem três significados Eu encerro Primeiro Esse partir Significa tirar o peso das costas E aliviar o fardo Segundo Essa palavra partir Tem o sentido de você desatar um bote Para atravessar para o outro lado do rio Sabe o que ele está dizendo aqui Compartir? A morte do crente É fazer a sua última viagem Em direção a pátria celestial E o terceiro significado É você afrouxar as estacas De uma barraca E levantar acampamento De volta para casa A morte do crente É mudar de endereço E voltar para a casa do pai Nós estamos vivendo em tendas Somos peregrinos nessa terra Paulo não foi degolado Ele foi receber A coroa da justiça Ele diz isso Olha o verso 8 Desde agora A coroa da justiça Me está guardada A qual o Senhor Justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Os que amarem A sua vida Paulo não foi Degolado Ele foi para receber A coroa da justiça Paulo foi justificada Com a sua morte Porque no versículo 7 diz Combati O bom combate Acabei a carreira E guardei A minha fé E sabe quais foram As últimas palavras de Paulo? A Jesus Seja honra A Jesus Seja glória Amém E o machado Desce no pescoço De Paulo Mas as últimas palavras Foram A Jesus Seja honra A Jesus Seja glória A Jesus Seja todo louvor Isso é Verdadeira vitória Vamos ficar em pé A Jesus Que A Jesus A Jesus Legenda Adriana Zanotto